Oi amiga, aqui é a Gessan, estamos aqui, olha a situação que está aqui, vamos mostrar a situação, tem que resolver essa situação aqui. E aí meu campeão, motorista, como é que está? Isso é uma vergonha para a prefeitura de Salvador, meu irmão. É brincadeira uma coisa dessa, pô? Tem que melhorar. Tem que melhorar, ó, vamos rapidamente resolver essa situação aqui, estamos mostrando aqui, está aí o pessoal da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, o pessoal trabalhando bem legal aí, vamos mostrando a realidade, tem que resolver essa situação, olha aí, olha que barbaridade. Realidade, ah, nós estamos em obra, está em obra, mas tem que resolver, tem que resolver que Gessantos mostra a realidade. Ah Gessantos, você é maluco, Gessantos mostra essa realidade, olha lá, o pessoal vai passando, o que é que está acontecendo? Eu vou aqui no meio, vou aqui no meio, vem, 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 olha aí, olha, dá uma olhada aqui, olha, tem que resolver a situação, está chovendo, está vendo? Olha aí, olha, os motoqueiros reclamam, todo mundo reclama, olha, olha, vamos lá, vamos mostrar aqui, olha, olha como que está a situação, não está fácil não. Oh, estamos em obra, estamos em obra, mas depois tem um problema aqui, tem um acidente, viu, Gessantos está mostrando aqui a realidade.